Olá, gestores e conselheiros municipais da criança e adolescente da pessoa idosa. Nesse ano de 2018, realizamos nos municípios as conferências municipais. É de extrema importância que as conferências sejam com bastante qualidade, organizadas pelos conselhos municipais em parceria com o Poder Executivo Municipal. Os prazos em relação à criança e adolescente até novembro de 2018 e em relação à pessoa idosa até março de 2019. O Conselho Estadual da Criança e Adolescente e o Conselho Estadual da Pessoa Idosa têm dado todas as orientações e suportes necessários para que os municípios possam organizar as conferências municipais. A FECAM, através das políticas públicas, também se coloca à disposição naquilo que for necessário para que a gente possa qualificar e ofertar da melhor forma possível realizar as conferências municipais. Tem três temas importantes que são transversais nas duas conferências. A questão dos direitos fundamentais, o enfrentamento da violência e também a questão do controle social e funcionamento dos conselhos. Desejamos a todos uma excelente conferência. Desejamos a todos uma excelente conferência. Desejamos a todos uma excelente conferência.